sustos de moto. Esse é diferenciado porque sempre tem uns bagulho engraçado, né? Esse aqui é diferente do Quedas, né? Porque o Quedas a gente vê a galera, né? Indo pro chão, tudo. No Sustos não. No Sustos é só tipo, eita, quase. Então bora lá. Episódio 157. Tá aí. Sustos de moto é episódio 157. Salve, pessoal. Beleza? Acredite você ou não, ainda tem gente que pergunta como é que faz pra mandar um vídeo aqui pro X-Race. Só abrir a descrição aqui embaixo e achar onde tá escrito e envia o seu vídeo. Um bom vídeo pra você e um abraço. Mano, sabe o que eu tô imaginando na real? Qualquer dia eu vou pegar a cara do X-Racing, do X-Racing, né? Do Edu. Que é o X-Racing que nem eu. A galera me chama dialetariamente, então eu vou chamar ele de X-Racing. O X-Racing. Qualquer dia eu vou pegar a sua cara e vou usar o FaceApp lá, aqueles aplicativos, pra tirar a sua barba, tá ligado? E ver. Porque eu acho que, tipo assim, o X-Racing, o X-Racing é o Edu, né? Ele deve ter uns 28 anos. Eu chuto por aí. Eu já tenho 26. Eu já acho que ele deve ter uns 28, pelo menos. Eu acho que ele, sem barba, deve parecer que tem uns 18 anos. Enfim, esse é o vídeo. Um bom vídeo pra você um dia. E um abraço. Porque a barba deixa a pessoa mais velha, né? E ele tem cara de ser muito jovem, só que a barba deixa ele um pouco mais velho. Rapaziada que tá assistindo aí do chat, tá ligado. Pô, Gabriel, eu tenho 20 anos, mas quando eu faço a barba parece que eu tenho 12. É ou não é? Ó, vou dar só um esticadinho que eu sou bicho, né? Ainda tem um mapinha ali do lado, ó. Não dá pra ver se tem gente atrás? Ó, toca, trafega pelo bairro Tatuapé em São Paulo. Bom bairro. Então eu não vou pagar pra ver, né? Pode tá um pouco alto ou abaixar um pouco o vídeo. Tá andando aqui de boa, mas eu tô ligeiro, filho. Mais ligeiro que tudo. Oi? Meu Deus. Que cara louco. O louco pulou do nada no meio da via. Por isso que eu não quero acelerar, porra. Tô falando que vai dar ruim desgraça. Sempre tem uns loucos em São Paulo, velho. Que isso? Que isso? Tá dormindo? É que o cara tava, mano. O cara tava vendo se bateu a fézinha dele ali, pô. O cara tava só assistindo a live do KZ ali. Um estudo feito pelo Ministério dos Transportes constatou que o celular associado ao volante pode ser mais prejudicial que bebida alcoólica. Caramba. Rapaz. É porque tira muita atenção, né? Literalmente você não tá olhando. Ué? Nossa. Quase que passou por cima, velho. O que é isso? Acho que fez só pra assustar mesmo, né? Nossa, se ela bate, cara. Desse daqui agora. Era uma mulher, era uma mulher. E sem preconceito, hein, rapaziada. Sem preconceito, hein. Eu tava aqui na linha. Só porque é uma mulher? Vocês tão falando, né? Tinha que ser mulher. Eu também achei. Caraca, que susto. Ai, se eu tinha. Nossa. Ah, mulher de novo. Sem preconceito, hein, mano. Vamos parar com essa mania feia aí, viu? Seus machistas. Mano, esse aqui é um paulista raiz. Aqui está um paulista raiz. O que fala meu. Mano, um paulista que fala meu, ele é um paulista raiz. Eu acho que eu não sou, porque eu nunca falei meu na minha vida. Pô, meu. Ah, você quase bate na minha moto, hein, meu. Eu nunca falei. Mas esse aqui fala. Ô, minha tia. Ô, tia do céu. Você bate em mim, viu? Você bate em mim, meu. Olha, eu ia ficar parindo. Caraca, eu tenho. Um 15 mil aqui é no mínimo. Capaz de você vender o carro pra pagar. Não tá ficando, viu? Caraca, pô. Pra que tudo é isso, mano? Se você bate em mim, você ia ter que pagar o... Se você bate em mim, você ia ter que vender o carro pra pagar. Caraca. Se pá que nem assim, né? Que é um céu tia, você não tinha vale quanto, gente? Uns 10 mil? Nossa! A pior coisa é isso, mano. Quando a pessoa entra no meio da via do nada. Pra atravessar. Ó, todo cuidado é pouco nessa hora, pô. Vai devagarzinho. Vai devagarzinho. Ó. Mano, tem esses corredorzinhos assim, véi. Cê é louco. Ainda mais com ônibus, mano. Que a galera vive descendo do ônibus e passando na frente ou atrás. É melhor ir devagar, pô. Nossa! Tentaram parar ele. Caraca. Tentaram roubar ele, véi. O botão informou que seria uma tentativa da salvação. É, então. Deu pra ver, mano. Os moleques saiam... Veio correndo na direção dele. Ó. Ó o tanto. Dá pra ver, ó. E, mano, com certeza não tinha nem a... Nem... Nem... Nem tinha a peça, né? Ia tentar roubar no grito e na maioria, ó. Era 5, ó. Rapaz, mano. Que bom que ele conseguiu, né? Escapar. Ai, nossa! Os caras quase... Os caras quase se movem em um acidente, mano. E o Jogiel tá gritando. Ô, sua vida! Ô, Paulinho louco das motos. Pegou ou não pegou? Pegou, pegou. Pegou. Volta. Pegou ou não pegou? Eis a questão. Caraca, que loucura. Calma lá. Não, é coisa da minha cabeça. Esquece. Eu ia falar um bagulho ali, mas esquece. Eita, mano! Nossa, quase que derruba, velho. Não faz isso não, cara. Não, desculpa. Foi sem querer. Foi seu susto. O motoc informou que a van impediu que ele visse o veículo com antecedência. Caso contrário, ele teria sido da passagem. Rapaz, acontece. Isso aí é realmente coisa de trânsito. Acontece. Ponto cego. Muita coisa assim acontece. Não foi na maldade, né? Nossa senhora, como é que chega desse jeito? Oi, alô! Tá ficando doida? Nossa, mano. Não zoou a moto, não? Costa aí. Esse pai quebrou a moto. Motorista está sendo em um local mais seguro para que eles possam verificar o prejuízo. É uma mulher dirigindo. Vocês param com esses preconceitos aí, viu? É bom vocês param com esse tal de preconceito aí, viu? Você não viu eu entrando, né? Porque você estava um pouquinho para a direita, eu entrei. Mas aqui não aconteceu nada, não. O negócio é que você ficou olhando para a direita, você não deu uma olhadinha para a esquerda, entendeu? Porque tem duas faixas, né? Aí a de lá vinha, desça de carro, vinha ninguém. Não amassou na outra moto, graças a Deus. Machucou, não? Eu estou... Não, quase que eu machuco. É porque eu tirei o pé, né? Mas agora não adianta brigar, não adianta discutir. Só agradecer, tá? Pega o número dela, chapa. É porque você entrou um pouquinho para a direita. Pega o ato dela. Uma dessa aí, aí que se inicia uma bela história de amor. Eu vim para a esquerda. Se você tivesse dado uma olhadinha para a esquerda, eu estava lá. Mas graças a Deus não deu nada, não. Tenha uma boa noite, tá? Cabaço. Era para ter pegado o número. Olha o centrão de São Paulo aí. Já passei muitas vezes aí, mano. Eita, eita, eita. Olha lá, é uma mulher pilotando. Vocês para que vocês preconceitam aí, viu? Nossa, travou. Eita. Nossa, velho. Vou botar que ele disponibilizou as imagens aos envolvidos. Eita, travou? Na moto? Que lindo de silva. Travou a moto para conseguir sair. Eita. Eita, que era? Nossa, mano. O Nissan Versa passou a milhão, filho. Ele vai atrás? Ele foi até para a faixa de lá. Ele está tentando fugir. Ah, mas não deu nada. É isso aí, pô. Segue a vida. É assim que enxerga quem tem astigmatismo? Ai, nossa, mano. Quase que bate um botão na outra. Esses vagões tudo... Essas luzes tudo assim. É, não é? Puxa, o que esse cara está fazendo? Não, acontece. Não precisa parar para falar. É que quer criar conteúdo. Quer criar conteúdo. Vai lá, vai lá. Vai lá falar com ele. Vai lá falar com ele. Olha só o que o senhor está fazendo. É uma mulher, pô. Para com esse preconceito de vocês aí, pô. Para com isso aí, viu? É muito feio. É muito feio isso aí. Esse machismo instaurado em vocês aí, ó. Olha o machismo estrutural aí, ó. Fica aí, ó. Só porque é uma mulher, vocês estão aí. É uma mulher. O que a senhora fez ali? Pelo amor de Deus, né? Eu sou morto. Se a senhora bater em mim, eu caio, me machuco, quebro tudo. Se a senhora bater em mim, não acontece nada com a senhora. A motorista parece que não entendeu o que aconteceu, pois ela ficou repetindo. Desculpa, pode passar. Desculpa, pode passar. É, não. Acho que ela entendeu o que aconteceu. Só que ela não tinha argumento, ela. Ela pediu desculpa e falou para o cara seguir. O que mais ela vai fazer? Os animais do município da Pedra Preta, caraca, nunca tinha visto o município. parecem ter algum tipo de problema pessoal com o nosso amigo Max. O que você fez, hein, Maximilio? O que você fez? Esses animais não iam ter problema com você à toa. Eita, mano. Moça. Ai, caralho. Tava com a viseira abaixada. Não consegui ver o cachorro vindo. E moça o alzão, né? Ui, moça. O cachorro veio seco, hein? Ainda bem que ele não veio no rumo do pneu, veio no rumo do meu pé. Moça. Meu Deus, era um gato. Meu Deus, passou que nem um ninja, mano. Nossa senhora, mano. Mano, como que não pegou, velho? Ai, que susto. Como que não pegou, velho? Passou muito perto. Eu acho que o pneu chegou a encostar no gato, mas ele conseguiu fugir. Eu acho que esse... Sim, também, passou muito perto. Olha o gato. Meu Deus. Eita, caralho. Mano, a noite é osso, mano. A noite é osso, gato. Ele vai pra rua, velho. Começa a se aventurar. Diz que às vezes seu gato não volta, mano. Às vezes ele for atropelado. Olha aí, ó. Ô, gato baldito. Nossa. Quase. Caraca, Max, o barulho, velho. Que que você faz, mano? Pra acontecer tanto assim disso com você? Olha. Nossa senhora, quase. Caraca, velho. Tem mais, mano. Ô, gato. Ó, varia, tinha que ser um gato, né? Tava com a mão no bolso aqui ainda. Ó, o gato. Mano, eu acho que o gato faz isso de propósito, velho. Eu acho que eles fazem isso de propósito, mano. Eles tentam passar ali pela emoção, tá ligado? É tipo os humanos que ficam pulando de prédio em prédio, tá ligado? Aqueles humanos que, mano, gostam de subir em guincho e ficar lá sem nada, que segure eles, que nem uns doidos, desafiando a vida, tá ligado? Os gatos fazem isso também, mano. Eles passam na frente só pelo meme, só pela emoção. Isso, fica distraído e não vê o gato passando na rua, doido. Isso aí é louco, Max. O que é isso, mano? Você quer se olhar pra frente? Seu santo é forte, velho. Oba! Eita, porra. Eita, menina. Ah, mano, ela deu um puxão tão forte na menina que a menina caiu. Que doideira é essa, cara? Tava distraidora, né? Que doideira, velho. Ah, que isso aí parece porto de galinhas. Eu sei que não é, mas parece. A menina caiu, mano. Caralho, ela entrou na frente da moto e caiu. Sampa. Eita, eita! É uma mulher, pô. É uma mulher, mas vocês... Para com esse preconceito de vocês aí, pô. Para com isso aí, mano. Isso aí é feio, mano. Isso é uma coisa muito feia, pô. Olha lá, só porque é uma mulher... Mas só porque é uma mulher, aí vocês vão ficar nesse papinho aí de que... Ah, uma mulher no volante, perigo constante. Vocês vão ficar nessa pra sempre agora, então. Vocês machistas. Eu tô bem aqui, cara. Ele informou que se a moto não tivesse sistema de ABS, ele teria caído ou batido. Muito provavelmente, mano. Uma moto que acelera a rodovia BR. Santa Maria, regularmente assim. Nossa, tá ali, filho. Calma. Calma, filhote. Que bicho louco, mano. Meu Deus! Caraca, velho. Que bicho louco, mano. Pra que isso? Não, e nessas horas não adianta culpar o carro, mano. Não adianta culpar o carro. Ah, porque o carro não me viu, filho. Você tá vindo a 200 por hora, mano. Esse Ninho tá criminoso, hein. Nossa. Nossa, pior que nem foi culpa do Ninho, hein. Foi o cara da moto que tava loucão. Você é louco? Como é que pilotou numa estrada dessa? Meu Deus, mano. Mano, vai pra casa e troca cueca. Que cagado, velho. Que cagado. O motor que falou que não havia chovido naquele dia. E que não havia motivo pra solta estar molhado. Rapaz, mano. Esse aqui foi Deus, hein, mano. Oi! Não olha pros dois lados, não, de atravessador. Pra você ver se você não toma um sustão, velho. Pra você ver se você não toma um pula pirata. Vídeozaço, vídeozaço, mano. Se você tá assistindo isso aqui pelo YouTube, mano, não esqueça. Deixe seu like no vídeo aí que isso ajuda bastante. Também se inscreve no canal aí, mano. Estamos tentando chegar a 600 mil inscritos. Então a sua inscrição aqui ajuda bastante. Demorou? Deixa a sua inscrição aí que você vai dar bastante aqui no canal, mano. Tamo junto, velho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho